Gabriela e Ana Maria Braga na Globo, foto, reprodução, Gabriela foi eliminada de ontem, 7, no BBB19 e esteve na manhã desta segunda-feira, 8, no Mais Você, de Ana Maria Braga. No entanto, a apresentadora quase correu o risco de ser derrubada na Globo pela ex-sister, que chegou ao programa correndo e saltitando de alegria. Bruna Marquezine vai com sede de vingança a Lola Paloza e a Eliana é humilhada por personagem de Carlinhos Maia logo após a loira mostrar o VT da sua saída, no momento que ela deixou o confinamento e derrubou a mãe, pelando em cima dela e fazendo um montinho, quando várias pessoas montam uma em cima da outra, ela foi surpreendida pela entrada eufórica da eliminada no estúdio. Gabriela e Ana Maria Braga na Globo, foto, reprodução, vem cá, Gabi. Já recuperada, questionou a apresentadora, quando viu Gabi correndo em sua direção e o Louro logo se assustou na emissora, dizendo, ela vai pelar de novo. Foi então que a ex-BBB foi diminuindo os passos e parando na metade, ao chegar no programa da Globo. Ela desistiu de derrubar Ana Maria Braga, que comentou, você fez isso várias vezes na casa né? Estava vendo todos os VTS e você dá uma chave de perna nas pessoas, né? É gostoso, rebateu Gabi, que foi direto dar um beijo no Louro José e acabou sendo surpreendida com um selinho. Gabriela pula em cima de Ana Maria Braga na Globo, foto, reprodução, ele deu um selinho em mim, comentou. Claro que dá, imagina. Pensa que não é de verdade, finalizou Ana Maria Braga, antes da entrevista. Rompimento com Fátima Bernardes com o fim do Bem-Estar na manhã desta segunda-feira, 8, Ana Maria Braga. Recebeu Fátima Bernardes em seu palco ao vivo, quando disparou, houve uma separação entre a gente. Na ocasião, ela se referiu ao fato do programa Bem-Estar ter ficado no meio das duas atrações por tantos anos. Foi então que Fátima Bernardes entrou no Mais Você para a surpresa dos telespectadores. Com grande alegria, que hoje a gente está recebendo uma visita especial. A gente tem se encontrado com uma separação entre a gente. Mas agora seremos vizinhas de parede. Vem cá Fátima Bernardes, anunciou. Ana Maria Braga e Fátima Bernardes ao vivo no Mais Você da Globo, fotorreprodução. A apresentadora do encontro, bastante sorridente, deu uma série de panos de prato para a loira feitos a mãos por donas de casa para complementar a renda e falou sobre a mudança na rotina na Globo. Acordei um pouco mais cedo, não parece, mas 20 minutos faz diferença. A própria apresentação do programa, antecipa a reunião antes do programa em 20 minutos, seguiu afirmando a apresentadora, que falou ainda sobre o futuro do bem-estar, é muito bom a gente estar junto, o bem-estar vai virar um quadro do programa. Outro momento que chamou a atenção no encontro das duas apresentadoras foi a troca de lembranças. Além de Fátima Bernardes ter dado um presente, Ana Maria Braga separou dois vasos em formato de horta com uma série de itens que podem ser usados na cozinha. Ana Maria Braga e Fátima Bernardes ao vivo no Mais Você da Globo, foto ou reprodução, vale lembrar que, com o fim do bem-estar, que no passado foi comandado por Mariana Ferrão e Fernando Rocha, o bem-estar virou um quadro do encontro com a apresentação de Michel Loreto. O mesmo aconteceu com o vídeo-show, que virou um quadro do Mais Você de Ana Maria Braga. E não parou por aí, durante todas a manhã destas segunda-feira, 7, a Globo trabalhou duro na divulgação da junção das duas apresentadoras, com chamadas e entradas ao vivo de Fátima dentro do programa de Ana Maria. Quer saber mais? Acompanhe o Lucas Medeiros no Instagram clicando aqui, siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.